E adiante desse sol nubrado que se inicia mais uma lenda aqui no canal Turma, se você estiver comigo aqui nesse vídeo eu vou pedir pra vocês deixar o like e se inscrever no canal Pois aqui existe uma lenda muito sinistra onde com certeza você vai gostar, querer muito assistir do início ao fim O lugar tá bastante sujo, bastante difícil o ascenso aqui Eu já vou entrar logo com o K2 aqui na mão O vídeo vai ser postado na íntegra sem edição A casa já logo vi aqui, que bem ali tá bastante deteriorada Se você consegue ver ali gente, lá em cima ali Olha lá, tudo querendo cair em cima ali As partes das telhas Deixa eu ligar aqui o K2 aqui Aí, parte da telha tudo querendo cair, mato, tomando conta Olha só os coqueiros gente, que bonito Ali tem outra casinha na frente ali Foi saqueada ela provavelmente E aqui mais outra construção Turma, essa lenda aqui é uma lenda de bastante intrigação aqui porque é uma lenda em que existe um grupo de jovens que acabou falecendo dentro dessa casa Essa casa é uma casa bem sinistra, dá pra ver que ela tá bastante feia Bastante desodiada assim pelo tempo Onde aqueles jovens, os grupinhos de escola acabavam se reunindo pra fazer algumas brincadeiras maldosas Só que acontece que esse grupo era muito rebelde E eles, essa casa já era abandonada na época E eles não sabiam se tinha acontecido alguma coisa antes ou não Não sabiam a história da casa em si Eu vou gravando aqui E vou mostrando pra vocês aqui, gente Olhando, cuidado, mó de cobra, né Tomar cuidado que vocês veem a expressão ainda E eu vou postando aqui no canal Turma, essa casa aqui Eles trouxeram, se reuniam sempre, gente Começaram a se reunir E toda sexta-feira, chegava a época de sexta-feira Eles traziam Umas meninas por aqui Inclusive até tentavam abusar das meninas Aquelas meninas que eles achavam que eram mais bonitas na escola É o que mais acontecia, gente Olha as pés Cara, eu fico intrigado com isso aqui, gente Olha que bonito isso aqui era Esses pés aqui Tem até um urubu lá Ai, meu Deus do céu Olha um urubu, gente Até um urubu veio aqui pra ver a gente Não, vou falar pra vocês, galera Lugar que tem malícia Realmente mexe muito Essa lenda aqui, turma A gente vai estar entrando agora Que eu vou estar com o K2 na mão Por que eu quero a atenção de vocês? Porque aqui Os jovens que foram Que vinham aqui sempre Eles já foram encontrados mortos Dentro desta casa A gente vai estar entrando aqui Pra gente ver se Vai pegar alguma coisa Se a gente vai conseguir Testar a presença deles aqui É testar, na verdade, passar o K2 Só que eu tenho que tomar muito cuidado Por conta dessa telhado Que não tá confiante É realmente o telhado O telhado não tá confiante Esse Mato aqui também Peraí Licença Lugar bastante Medonho Tem alguém aí? Tem morador de rua Licença Licença Meu nome é Giovanni Nossa, parece que tem uma lâmpada ali Olha o fedor ali Nossa, fedor de Provavelmente Tem algum morador de rua que deve parar aqui Passado um tempo e tal Mas pessoal Os corpos de 5 já foram encontrados Amontoados aqui no meio E falam que Ainda dá pra se ouvir os gritos deles Esse lugar teoricamente ficou assombrado Olha o quarto lugar Onde eles abusavam das 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 meninas Uma casa grande, né gente? Lá tem o cômodo lá Aqui também tem E aqui também tem Turma Não vou tacar vídeo aqui De tortilha a música daí Tá? Não põe a música de fundo de nada Deixa na íntegra Pra galera ver O grau De tudo isso aqui Olha só Uma casa bonita, né gente? Olha só O que era antes O problema aqui Que virou Bagunça Isso tudo Querendo ou não Mexe muito com a gente Acho que aqui Eu acho que Queria ser a área da cozinha Aqui Acho que é um banheiro Talvez Meu Deus, galera Casa Casa insana Realmente Ali Não sei O que será que é Nesse cômodo aqui É um cômodinho afastado É, chegando Fogão a linha Pelo que eu tô percebendo Mas dá pra ver Que tá bastante destruído Também Olha o telhado ali Cedendo Mais janela Fogão a linha, né gente? Que as antigas Trabalhavam Fogão a linha Bom, não recebi Nenhum sinal Até agora, gente Se tiver algum espírito Aqui Se aproxima do K2 Por favor Se aproxima do K2 O que é essa marca Aqui na parede, né? Deixa eu ver Se vai aparecer Alguma coisa Acho que é só Sei lá Alguém que viu Andar lá Não sei, gente Mas, turma Esse caso aqui Ficou sem solução Na época, tá bom? Até hoje em dia Não tem solução nenhuma Não vou entrar aqui Que tô com medo Do telhado lá em cima É um caso Que foi sem solução E foi abandonado Tá? Não sabe ainda Por que que eles foram É... Que eles morreram O que que aconteceu Se foi uma vítima Que já estavam Atrás dele Não sei, gente Realmente não dá pra gente Saber realmente Mas Acaso dá medo Eu vou tentar mostrar Um pouquinho aqui Pra vocês O lado de fora dela Tentar mostrar O lado de fora Aqui da casa Nossa, cheio de mato Então eu vou Tentar ir até aquela Próxima casa ali Pra mim tá mostrando Pra vocês ali, ó Cara, que casa sinistra Hein, gente? Que casa sinistra De verdade Deixa eu tirar uma foto Dela aqui, ó Já vai pra Thumb Pra Thumb do vídeo Vamos ver o que que é Essa daqui Porque eu sei Sobre aquela outra casa Agora sobre essa daqui Eu já não tenho Ideia do que seja É engraçado, gente Que não deu nem sinal Realmente de De presença ali Então vou tentar Desligar aqui o K2 Não, vamos com ele ligado Né? Só pra gente ter uma Uma noção Mais ou menos Se eu pintar Alguma coisa A gente já vai Tá sabendo Vai tá por dentro Já Licença Meu nome é Giovanni Sou youtuber Estou gravando Pro meu canal Se tiver algum espírito Se tiver algum espírito Se aproxima Por favor É, gente Aqui eu não sei O que é De verdade, pessoal Não sei realmente O que é Um banheirinho Talvez É, talvez Talvez fosse um banheiro Retirado Não dá pra saber Porque essa história Galera É que nem A lenda dessa casa Aqui A casa Essa casinha Ela já tem Uma história Bem antes Entendeu? Só que a gente Não sabe o que Realmente aconteceu Mas bem antes Ela já tem Uma história aqui Ela é uma Uma casa Olha aqui E ela era uma casa Bonita antes, né? Era uma casa bonita Ela já tem uma história Pisada Não, K2 Não deu nada mesmo Galera Não acusou Será que eu não fiz A maneira certa? Eu vou tentar fazer De novo Ali Chegar Na porta Eu vou tentar Chamar a atenção Dos espíritos E caso dê certo Vai ser uma boa Pra gente Porque daí a gente Acaba É Testando realmente Eu tenho Esse pressentimento E às vezes Eu tenho medo De ficar com O aparelho Na mão E tá interferindo No sinal, gente Então a gente Nunca sabe Às vezes dá certo Às vezes não dá Vou colocar Deixa eu ver Vou colocar aqui Na porta Nossa, que susto Tem algum espírito Com a gente Aqui nesse momento? Se aproxima do K2 Por favor Se você puder Por favor Se aproxima do K2 Estamos aqui São presidente Pra ajudar Assim Começou Galera Estão vendo Tá pegando Tá focando Na câmera Tá Deixa eu dar um zoom Aqui Olha só Galera Olha a distância Que eu tô aqui Pra você ver Gente Vou dar um zoom Vou tirar o zoom Olha só galera Essa distância Que eu tô agora Vou dar um zoom Olha lá Como é que tá É realmente Muito forte Realmente Eu acho que não tinha dado Nenhum movimento Até achei estranho Na verdade Pessoal Mas dá pra ver Que realmente Tem alguma coisa Muito sinistra Nesta casa Nesta casa Tchau 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 Obrigado.